Fala pessoal da The English Room! Estamos aqui com o próximo episódio das três ferramentas que vão mudar o seu inglês. E hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que só a The English Room faz por você. Hoje eu vou mostrar para vocês o site da The English Room. Então, para vocês acessarem, basta digitar aqui andersoncorreia.com Quem quiser pode entrar também direto por noportuguese.com Ok? E aí, se vocês entrarem por noportuguese.com, vocês vão clicar aqui em Training, que é a nossa academia de inglês. Mas quem entrou por Anderson Correia já vai cair direto na academia. E aqui nessa academia de inglês, você vai ter acesso a algumas coisas interessantes. Então, a primeira de todas é a aba de cursos. Você clicando aqui na aba de cursos, você vai ser direcionado para a nossa aba de cursos pagos, mas você também tem os nossos cursos gratuitos. E aqui, clicando em veja mais, você é direcionado para a possibilidade de aprender inglês com material gratuito da The English Room. Basta você se cadastrar aqui e você vai ter acesso à nossa plataforma de materiais gratuitos. Ela é como se fosse um livro virtual. Então, entrando aqui, você consegue ter acesso a esse livro virtual, no qual tem lições de gramática, tem textos com áudio, tem uma série de coisas, inclusive exercícios, para você colocar o seu inglês aí em ação. Você pode também aproveitar para entrar no nosso grupo do Telegram e no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Apenas clicando nas imagens. E aí, aqui na aba de training, outra coisa que você vai achar que é bastante interessante é uma ferramenta para você pesquisar vídeos no YouTube com palavras ou frases que você tem interesse de saber a pronúncia e a frequência que elas aparecem. Então, digamos que você queira saber como se pronuncia. E aí você tem a possibilidade de saber como se pronuncia isso em inglês australiano, inglês britânico ou inglês americano. Vamos investigar aqui para inglês americano. Você clica em seia. Ele vai retornar para você todas as pesquisas com essa frase. Então, essa frase tem 146.019 vídeos no YouTube que falam essa frase. Então, é uma frase extremamente frequente. E aí você vem aqui, olha, você tem a legenda. Inclusive, essa legenda é interativa. Você pode clicar aqui para descobrir a definição dessa palavra no dicionário. Você consegue também ver exemplos do uso dessa frase, dessa palavra. E tudo sem tradução, minha gente. Então, é muito legal que você consegue aprender o inglês na prática. E aí, quando você clica em próximo, ele vai mostrar o próximo vídeo do YouTube que tenha essa frase. Então, ele já cai aqui direto no ponto da frase. E o mais legal disso é que você não precisa se contentar com uma única pronúncia. Então, se de repente você caiu num vídeo e você não tem certeza se aquela pessoa de fato é americana, ou se ela tem algum vício de linguagem, você consegue descobrir isso. Ou até mesmo se uma palavra tem duas ou três pronúncias diferentes. Vamos dar uma olhada aqui em um bom exemplo disso. Essa palavra aqui. Vou investigar ela em inglês americano. Perceberam? E outra coisa que é legal é que você consegue também alterar a velocidade. Então, digamos que você tivesse dificuldade em ouvir o que ela estava falando, either. Você vem aqui, olha, reduz a velocidade nessa aba de speed. E aí, volta lá. Perceberam? Então, é bem legal. Você consegue também ampliar essa velocidade para você treinar a pronúncia rápida das frases. Você é muito rápido, você vai diminuir. Dá para deixar só um pouco mais rápido do que o normal. O que é esse playwriting, sharewriting? Quando eu saí, eu disse, ok, Helva, o que é isso? É reforma ou é que não vai sair? Ok? Perceberam? E a coisa mais legal que eu gosto daqui é que se você, por exemplo, não sabe se uma frase é comum ou não em inglês, se uma palavra é comum ou não, você pode investigar prestando atenção nesses hits. Digamos que aceleração, eu acho que é aceleração. Eu venho aqui e clico e falo. E aí, não tem nenhum resultado para aceleração. Então, eles são fortes indícios de que essa palavra não faz parte do dia a dia de ninguém que fale inglês, americano, britânico e australiano. E assim eu vou conseguir investigar se aquelas palavras que eu estou tentando usar no meu texto têm ou não coerência com o que o inglês fala, ou seja, com o que as pessoas falam dentro do inglês. Então, essa ferramenta é extremamente poderosa. Então, tanto para quem quer praticar sotaque, melhorar a sua pronúncia e fazer treino de sotaque, quanto para quem quer saber qual é a escolha certa de palavras e de frases. E ela é ótima para você treinar, inclusive, a pronúncia de chan. Chan são frases prontas que existem no inglês. Então, você pode vir aqui e ver uma frase que todo mundo usa. E aí você vai ver como que eles pronunciam isso no dia a dia. Vamos usar uma que é mais difícil ainda. Quando a gente vê essa frase, a gente tende a achar que o correto é What are you doing? Mas quando a gente clica aqui para verificar What are you doing to make me and my neighbors safer? A gente escuta What are you doing? E não What are you doing? What are you doing? About the game and your opponent, but what are you doing now? Like, how is that process? Bem, então essa é uma ótima ferramenta para você praticar sua habilidade de criar frases como se você tivesse aprendido elas desde criança. Então, vem aqui e faz esse treino com as frases que você ouve no dia a dia, ok? Por isso, você consegue descer aqui também e se juntar aos nossos encontros de conversação de inglês. Mas isso é um papo para outro vídeo. Então, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!